Olá, atuários e atuárias. Para quem não me conhece, eu sou Nathalie Hurtado, fui presidente do IBA na gestão de 2008 a 2010. E é um grande prazer para mim, mesmo à distância aqui da Austrália, poder participar dessa comemoração com todos vocês. Eu gostaria de agradecer à presidente Letícia, ao vice-presidente João Marcelo, pelo convite e estender esse meu agradecimento por meio de vocês, a todos os atuários e atuárias presentes nessa comemoração e a todos aqueles também que vão ver esse vídeo posteriormente. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar com vocês e partilhar um pouquinho da minha experiência na presidência do IBA. Na ocasião em que eu fui presidente do IBA, eu estava trabalhando e representando também a UFRJ, eu era professora e coordenadora do curso de Ciências Atuariais no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tinha objetivos dentro da gestão do IBA também muito relacionados à parte de educação, fomento e profissionalização do atuário, de difundir essa profissão que é tão importante para a economia de qualquer país. E naquela ocasião, a profissão do atuário, ela não era tão distinta do que ela já é hoje. Foram dez anos atrás, não é tanto tempo assim, mas o que me chama particularmente a atenção é que a gente naquela ocasião iniciou um processo de aproximação do IBA com outros institutos de contabilidade, com outras esferas de atuação que não só os órgãos reguladores do mercado de seguros e previdência, mas também com o Ministério da Educação, no sentido de demonstrar que a profissão do atuário, que o curso de formação de um atuário, ele tem distinções em relação aos cursos de estatística, de contabilidade, e que tem muitas conexões com a área financeira. O atuário era visto como um profissional muito ligado à parte de gestão de riscos do lado do passivo, de um balanço contábil, mas nem tanto do lado do ativo. E a gente tentou fazer essa aproximação. Então, acho que a grande diferença que a gente tentou implementar naquela ocasião na profissão de atuário foi esse reconhecimento de que o atuário poderia também atuar na área financeira. E os desafios que nós enfrentamos naquela ocasião eram justamente relacionados a nos fazermos entender que éramos diferentes dos estatísticos. Eu lembro, recordo que naquela ocasião houve no Ministério da Educação uma certa confusão de que atuária era a mesma coisa de que estatística. E nós fomos lá numa comissão, na Comissão de Educação do IBA, vários professores de diversos cursos de graduação de ciências atuariais no Brasil, representando o IBA, no sentido de explicar para os dirigentes, para os tomadores de decisão, de que a prova do Nacional do Ensino Superior, superior, o ENAD, não deveria ser a mesma para atuária e para estatística. Por conta disso, nós participamos da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais e tentamos deixar bem claro, com a liberdade para cada curso, da ênfase que gostaria de dar, ou mais contábil, ou mais matemática, ou mais financeira, mas ter uma ênfase de um currículo mínimo comum que nos colocasse também em concordância com o currículo internacional advogado pelo Instituto Internacional de Atuário, o IAA. Então, isso foi um grande desafio, sem dúvida. E nós fomos bastante vencedores nesse objetivo, o que foi muito recompensador. Em relação a um momento marcante na gestão, eu também volto a me referir com essa área financeira. Todo mundo sabe que entre 2008 e 2010, ali entre 2008 e 2009, nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, que acabou se espalhando para diversos outros países, não atingiu o Brasil naquela época, nós tivemos algum tipo de consequência depois, por conta da quebra, da diminuição, da redução da venda de commodities, que acabou afetando a nossa economia. Naquela ocasião, não houve isso, pelo fato dos nossos mercados serem bem regulados. Contudo, nós assistimos várias quebras de seguradoras, de fundos de pensão nos Estados Unidos, na Europa. E isso trouxe para o meio atuarial um debate acerca da grande confiança depositada em modelos matemáticos, sem se observar para outras variáveis, possivelmente mais importantes do que somente números, que eram realmente a qualidade dessas avaliações de empresas de auditoria, que eram as variáveis econômicas, macroeconômicas, nesses países. E isso fez com que o atuário passasse a refletir de que os seus modelos não são verdades absolutas. Na época do Congresso do IBA, nós tivemos a presença do professor Paul M. Brandt, falando justamente sobre essa supervalorização de modelos matemáticos, em detrimento da observação de variáveis qualitativas que podem ser igualmente ou até mais importantes do que a pura matemática. Então, acho que que isso foi um momento bastante marcante e que mudou um pouco o paradigma da ciência atuarial e das finanças, inclusive tendo consequências na área de regulação. A diferença do IBA daquela ocasião para o IBA de hoje, na minha percepção, que é uma percepção um pouco afastada já, eu não venho acompanhando o IBA já há alguns anos, mas é que houve uma evolução gradual e natural pelas próprias pessoas que entraram depois dessa gestão em que eu fui presidente. Pessoas cada vez mais jovens entraram e hoje eu vejo um IBA muito mais moderno e o que eu acho muito positivo já nas redes sociais, fazendo parte dessa comunidade virtual que faz parte da nossa sociedade moderna, nossa sociedade atual. Em relação às questões educacionais, eu não sei como o IBA vem lidando, mas acredito também que vem acompanhando todas essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Atenção aos novos riscos, aos riscos emergentes, principalmente os riscos advindos das mudanças climáticas, os riscos advindos das novas tecnologias por meio do cyber security, dos riscos cibernéticos. Então, eu acredito que o IBA deva se preocupar muito com isso, deve estar no seu radar, na sua agenda do dia, fomentar dentre os atuários as discussões, as reflexões em relação às políticas econômicas, reformas da previdência, tudo isso são assuntos que devem estar na agenda do dia a dia do IBA. E eu acredito que a mudança fundamental seja essa, a maior possibilidade de alcance por meio das redes sociais que hoje a gente tem. Na ocasião em que eu presidi o IBA, nós tentamos implementar fóruns de discussão por meio do site. Acredito que isso já é alguma coisa ultrapassada porque a discussão se dá em momento online, você faz isso de forma praticamente real, então isso é muito bom. Então o IBA podendo aproveitar essas novas tecnologias só faz com que a sua característica de centro de promoção da profissão, de como um catalisador de atividades educacionais só seja cada vez mais expandida. O IBA chegar aos 75 anos é motivo de grande comemoração, de grande alegria e para finalizar, para não falar mais tanto, o que eu desejo é que a gente tenha ainda muito mais anos e possa realmente fazer diferença, somar para a vida dos atuários e atuárias que fazem parte do IBA. Muito obrigada e excelente comemoração para todos. tchau. Tchau.